Música Aprezado amigo telespectador da Rede do Mundo Maior e com muita alegria que estamos iniciando mais um programa Abrindo a Bíblia na TV e na Rede do Mundo Maior Olha, eu queria informar a vocês que nós temos um Facebook não é alimentado por mim, porque eu não tenho tempo mas nós temos uma companheira, uma amiga lá em Ipuan, São Paulo Fernanda Moreira e a Fernandinha já viajou conosco para Israel várias vezes e ela está sendo a dirigente, a gerente desse Facebook facebook.com.br abrindo a Bíblia então você pode entrar lá e você pode fazer sua pergunta que Fernanda remete para mim como você pode continuar fazendo, mandando seus e-mails para o Mundo Maior que é a administradora, a nossa administradora Sabrina ela nos envia e nós teremos acesso a ele então esse Facebook aqui me chamou a atenção eu recebi dois recentemente que me chamou a atenção porque ela dirigiu a Fernandinha uma pergunta que ela diz assim, ela se chama Gabriela Junqueira Balaciano ela mora no estado do Texas, em Dallas e coincidentemente, talvez você não saiba Gabriela mas minha filha mora no estado vizinho, em Louisiana mora não, está fazendo intercâmbio na cidade de Alto então vocês estão próximos, e para o ano, se Deus quiser eu vou visitá-la mais ou menos no mês de março quem sabe, se a gente não pode se ver inicialmente, obrigado pela sua mensagem e ela diz assim, seria possível saber mais ou menos quando seria o programa com essa resposta? eu ouço todos, mas pergunto que na próxima quinta-feira eu tenho um encontro de estudos mediúnicos com o meu grupo e leremos num texto de Kardec que ele cita essa passagem então gostaria de entender melhor para poder discutir com os amigos não sei se chegará a tempo, minha filha mas eu até já gravei um programa de raio antecipando para você, para ver se posso lhe ajudar mas qualquer dúvida, volte a me contactar que a gente tira para você e aí Fernandinha encaminhou para mim e eu aí gostaria de ler a sua pergunta para poder a gente responder melhor você diz assim eu vou aguardar o programa e tenho certeza que será fantástico se você puder, diga ao professor que sou fã dele conheci o trabalho dele através de um amigo que também o admira muito sempre que posso, divulgo o trabalho dele eu amo ouvir as explicações do professor principalmente quando ele aborda os significados hebraicos eu falo hebraico como segunda língua mãe pois vivi em Israel por 11 anos então me deleito com as explicações dele envie meu fraternal abraço para ele e um grande para você também oh que benção shalom lá Gabriela Junqueira Anisameameode eu estou muito feliz pelo seu e-mail então sempre que você puder passe as suas dúvidas que a gente terá imenso prazer você pergunta o seguinte o senhor poderia me explicar olá professor, paz e benção poderia me explicar o que significa esta passagem escribas e fariseus disseram a Jesus mestre, muito gostaríamos que nos fizesses ver algum prodígio respondeu Jesus esta geração má e adúltera pede um prodígio mas não lhe será dado outro senão o de Jonas aí você coloca aqui São Mateus com interrogação o que ele quer dizer com o prodígio de Jonas agradeço toda e qualquer atenção um forte abraço fraternal ok Gabriela Junqueira balaciano foi um prazer receber o seu e-mail e nós vamos ler porque esta passagem que você coloca aqui Mateus interrogação está realmente no evangelho de Mateus no capítulo 12 versículo 38 a 42 eu vou fazer uma pequena leitura e na sequência nós respondemos pra você nisso alguns escribas e fariseus tomaram a palavra dizendo mestre queremos ver um sinal feito por ti ele replicou uma geração má e adúltera busca um sinal mas nenhum sinal lhe será dado exceto o sinal do profeta Jonas eu queria lembrar vocês antes de continuar essa leitura que para que a gente entenda viu Gabriela é sempre isso que eu sempre reforço para que a gente entenda alguns ensinamentos de Jesus algumas expressões algumas colocações é preciso que a gente entenda que Jesus era judeu nasceu viveu e morreu como judeu e que o judaísmo na verdade a religião judaica é uma sequência natural do judaísmo porque a religião dos conterrâneos de Jesus a gente podia chamar de região dos hebreus porque na verdade o judeu também era hebreu mas Jesus nasceu judeu como nacionalidade porque na época dele tinha três regiões judéia ao sul samaria ao meio e galeria ou galiléia ao norte então ele nasceu na judéia na cidade de Belém é frata então na verdade Jesus era judeu de nascença e tinha também a religião judaica porque como hebreu judeu ele era adepto do judaísmo mas ele falava naquela época não para cristãos que não existia cristianismo ele falava para hebreus ou judeus de acordo com a situação religiosa então a linguagem dele era uma linguagem baseada na primeira revelação ou britishon como a gente chama como se chama em hebraico você sabe e a britishon era a Torah os profetas Neviim e Ketuvim que eram os escritos que Jesus utilizava para falar com aquele povo porque não existia evangelho o evangelho foi constituído depois então é preciso que a gente se situe no tempo de Jesus falando para pessoas daquela época sobre situações que estavam inseridas na Torah nos Neviim e nos Ketuvim que representa o Tanar que é a bíblia hebraica então Jesus diz que ele pede um sinal do profeta Jonas por que Jesus diz isso e por que eles disseram isso era o conhecimento dos escribas e dos fariseus muito bem nesse ponto nós pedimos permissão para fazer uma pausa porque a gente vai voltar na segunda parte do nosso programa não saia daí um minuto só já voltamos Música 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 Música